E aí pessoal, D.K. falando para mais um vídeo do canal EXPLAYGO, galera vídeo de hoje estou aqui com mais uma notícia, sai um novo trailer no GTA Online, mas antes de falar sobre esse novo trailer eu quero dar algumas informações para vocês, eu sei que eu tenho estado meio sumido ultimamente, é porque eu consegui um novo emprego aí, então eu não consegui conciliar meio que o horário do emprego com o horário de gravar vídeo, eu tenho chegado bem cansado, mas eu estou começando a me ajustar e vou os vídeos e os vídeos vão voltar ao normal no canal, então nesse vídeo aqui vamos para a notícia sobre o novo trailer de GTA Online, Rockstar lançou um novo trailer aí no GTA Online sobre a nova DLC e foi tipo, matou a cobra e mostrou o pau, já mostrou o nome da DLC, mostrou a data de lançamento que vai ser na próxima terça-feira dia 29 de agosto e denominada Acima da Lei, é uma DLC com estilo de aeronaves, então eu acho que a aeronave aí está bem na minha vida agora ultimamente né, até porque eu estou trabalhando no aeroporto, então eu fiquei bem feliz com essa nova DLC, esse novo trailer aí eu não vou estar publicando ele inteiro nesse vídeo aqui, apenas editado, para não ter problema de copyright, mas se vocês quiserem assistir esse trailer aí eu vou deixar o link na descrição aí e vocês confiram lá o trailer oficial no canal da Rockstar. Essa nova DLC vai contar com vários tipos de aviões, vocês podem ver aí no trailer que vamos contar com novos aviões, helicópteros e até mesmo ultraleve. Vamos ter também transporte de cargas perigosas, como se fosse aquela missão que tem até no modo história com o Ron e com o Trevor, que eles transportam aquelas cargas perigosas lá no hangar, então vai ser mais ou menos isso aí, essa DLC aí, o estilão dessas novas DLCs que tem saído no GTA Online, então vai ser basicamente isso, só que essa aqui vai ser com uma pegada aérea. Irá contar também com uma gama bem baixa de personalizações para as aeronaves, sim, poderemos personalizar nossas aeronaves, iremos ter hangares para botar as aeronaves, para colecionar lá nossas aeronaves, do mesmo jeito que os bunkers funcionam. O personagem enfático dessa DLC vai ser o Ron, aquele lá do modo história, que trabalha junto com o Trevor, então ele vai estar nessa DLC aqui, juntamente com um mecânico que o nome dele é Charlie, acho que é assim que se fala, ele não apareceu ainda no trailer, a gente tem uma imagem aí até do mesmo do hangar aí, até mesmo com umas aeronaves aí, vocês podem ver aí que são aeronaves totalmente novas, temos também um bombardeiro, e é basicamente isso sobre a nova DLC. Nesta mesma nota, a Rockstar também mostrou o futuro do GTA Online para o resto do ano. Iremos contar com novas corridas, tipo de classes diferentes de veículos, você vai poder correr tipo com carro, aí chega em uma determinada parte, você vai trocar para um jet ski, mais ou menos isso, vai ter novas regras para as corridas, e também foi confirmado que iremos ter novos carros, o evento de Halloween também vai ter esse ano, vamos ter bastante novidades, e as festas de fim de ano também, eles já confirmaram, falaram que vai ter isso, e é meio que óbvio né, vai ter a neve, é, vamos ver o que vai ter de bom para o Halloween, é basicamente isso galera, a nota que a Rockstar soltou aqui. Eu vou deixar o link da nota na descrição do vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixa o like galera, deixa o like aí, para estar ajudando na divulgação do vídeo e do canal, se inscreva aí se você não é inscrito, curte lá na sua página no Facebook, o link vai estar na descrição, lembrando que eu vou estar cobrindo essa DLC aí em peso, fiquem ligados no canal, na próxima semana que vai ter novidade. Beleza galera, eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Beleza galera, eu vou ficando por aqui, valeu, fui!